O cara até saiu do jogo. Pode vir, pode vir que é tudo nosso pai. Adoro Speed Kit. Adoro Speed Kit. Nossa, o pai vai vir aqui e só vai tomar uma mão na boca. Que isso? Acerto. Acerto, meu compadre. Acertíssimo, compadre. É só Rift. Meu Deus do céu. Ei, ei, ei. Me nega em cima já. Deixa eu copar aí então. Olha esses caras aqui escondidos. Nossa que tava aqui. Quer ver essa mata em cima. Beleza, viu? Beleza. Beleza. Meu Rift é uma carniça dessa. Meu Deus do céu. É, mano. Isso é muito engraçado, mano. É foda, né garoto? A gente tá bem jogando aqui. Né? Com muita destreza. O cara do nada te caga uma granada bem no rim. Vai, 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 vai. Jeita, jeita. Puta merda. Puta, para de me trabar, filha da puta. O cara só fica na base agora. É um beat mesmo, hein? Ah, vai ficar só na base? Beleza, então. Fica aí. Fica aí, então. Peraí. Fica aí. Ah, mano. Mentira. Mentira, filha. Que tiro foi esse, diabo? Beleza. É, agora eu vou colocar aqui. Meu Deus do céu. Dois, dois rampa. O show rampa. O show rampa. O show rampa. Cima, cima, cima. Cima, cima. Em fACE destilo Polo de Fono Mano. completion. Tá campeando, mano. Tava debaixo da escadinha, tá ligado? Digo, no final. Olha, mano. Meu deus do céu O que é essa porra mano? F11 aí Pô mano, eu só queria que a Garina administrava esse jogo de novo, tá ligado? O que é da puta seu lixo? Sobe, sobe, subiu? Bandeira, e vai ir rampa Resulta Nossa, 3x3x3x3x4 Olha isso, olha isso mano, que isso Eu não vou chorar! Puto, dava, foi atirto demais nesse jogo, que saia louco! Pega a bandeira, pega a bandeira! F11, F11 Nossa, mano, aí não é HHS, não Olha lá Que isso, mano, que isso Eu vi, mano, eu vi Quando eu morri, eu vi a minha tela, mano O cara foi seco no cara, mano Era eu, porra Tá sim, mas ele subiu, subiu, subiu Ah, de vez em quando a gente dá uma balinha aqui, né Uma balinha osso aqui Mas esse cara aí já tá absurdo já, mano Toma, deita Tá em cima, né Não, ele tá vindo pelo fundo Já tá indo mirado já Morri, 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 morri Mano O cara jogou gás em cima Ficou mirado em mim ainda Tá no túnel, tá no túnel Vai até em cima, moleque Olá, amiguinho Olá, amiguinho Ele não tá mais mirado, mano Por que? Ah, amiguinho Ah, mano Ô, Nina Foi mal, pô Olha o caixa subindo Ah, tô matando mais que ele, mano Isso que é importante Tenta pegar minha MP Será que enrola? Hum? Filha da puta Deixa das costas pra me matar, mano Oh, chefe aí Obrigado, Bandeira Acho que joga alguma coisa ainda, né, mano Olha lá, mano Tô matando ele direto 27 barquinhos Ele me respeita Ele tá segurando, né, mano É, mano Ele não tá mais enumerado, mano Só tá na base, né Ele não tá mais enumerado, né Ai, 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 ai Pegando meus MP pra enquanto, hein Ah, não Até a próxima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara estava nas costas do cara e o moleque não viu. Vamos lá. 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 Vamos lá.